Que Deus te abençoe poderosamente, começando mais uma oração do dia, chegue a luz, chegue a bênção, chegue a visão de Deus na sua vida, amém? Eu creio que esse salmo vai lhe abrir o entendimento e vai trazer visão das coisas espirituais e das coisas da vida também, não é? A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então Deus vai, através dessa palavra, iluminar os olhos do seu entendimento, amém? No nome de Jesus. O salmo de hoje é o salmo 43 e eu tenho a certeza que Deus vai falar conosco nessa manhã. Olha só, ó Deus, julgue com justiça o meu caso contra um povo infiel e livra-me desses homens falsos e injustos. Às vezes vamos nos deparar com pessoas assim, falsidade, injustiça, infidelidade, né? Infidelidade. Eu penso assim, não sei se eu estou errado. Acho que alguém que não teme, não respeita nem a Deus, muito menos ela vai respeitar o próximo às pessoas, né? Então isso é muito importante observar, você que pretende se casar, constituir família, você que pretende, né? Ter alguém do seu lado, acho que uma das coisas você tem que ponderar essa pessoa que você vai se casar, né? Isso aqui é o sentido de falar aqui para os solteiros. Essa pessoa teme a Deus, não é? Por quê? Porque se ela teme a Deus, ela vai te respeitar. E se ela não teme a Deus, cedo ou tarde ela vai acabar ferindo, traindo. Você está entendendo? Então olha só, ó Senhor, ó Deus, o Senhor, ó Deus, é a minha fortaleza. Por que o Senhor me rejeitou? Por que tenho que viver sofrendo, chorando por causa da opressão do inimigo? Envie a sua luz, a sua verdade, para me guiarem e me levem ao monte do seu santo templo, a sua casa. Olha só, Davi falando de novo, a casa de Deus. Me leve-me ao monte do seu santo templo, para a sua casa. Você que tem andado afastado, afastada, amanhã é o dia do seu reencontro com Deus na igreja. Já se prepare, já vista a melhor roupa, já deixa preparada, é a melhor roupa. E amanhã você vai voltar para a igreja. Amanhã é o seu dia. Amanhã é o dia do seu reencontro com Deus, no nome de Jesus Cristo. Então, levarei as minhas ofertas ao altar de Deus. Separe uma semente. Amém? Não vá vazio, vazia para a casa de Deus. Leve a sua semente, leve a sua oferta ao altar de Deus, na casa de Deus. Bom, tremendo isso, né? Ele é a fonte da minha alegria e júbilo. Eu louvarei ao som da harpa, sim, meu Deus, eu o louvarei. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão desanimada? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu salvador, ele é o meu Deus. Está amanhã todo mundo na igreja. Amém? Para louvar, para adorar a Deus, em nome de Jesus. Você que está aqui pela primeira vez, Deus te abençoe muito. Se inscreve aqui no meu canal. É um canal de bênçãos, de edificação da palavra. São quatro orações diárias, junto com as pregações. Isso aqui você vai crescer muito, tá bom? E é 0800, não paga nada. Aqui embaixo tem o botão inscrever-se. Clica nesse botão, vai aparecer a figura de um sininho. Clica no sino, notificação, marca todas. Amém? Agora, esse propósito, meus amados, isso aqui é para Deus abrir caminho para você. É para fazer a diferença na sua vida. Tá bom? Não deixe de participar, tá? A Bíblia diz que o presente abre caminho para quem entrega e o leva à presença dos grandes. Deus vai conduzir, seja firme, seja constante, seja abundante na obra do Senhor, porque a sua obra tem uma recompensa. E como que você participa desse propósito? É uma pequena semente, uma pequena oferta de R$ 23,00 que você vai plantar. Amém? Que você vai semear. E aqui tem as contas, as informações bancárias, tem o Pix, está na descrição do vídeo, está nos comentários. Qualquer dúvida, chama a nossa equipe no WhatsApp, ok? E aí você faz a transferência, você envia o comprovante, isso aqui é muito importante. Você envia o comprovante para o nosso WhatsApp, que é o 84-3201-1837. E você escreve lá no WhatsApp, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus não vai deixar faltar nada para você. Amém? Deus não vai deixar faltar nada. Deus é Deus. E você que tem sido tocado, tocada por Deus, para enviar o seu dízimo. Amém? Para poder ajudar o trabalho, para poder abençoar a obra aqui no Rio Grande do Norte. Isaías 51, versículo 2. Deus chama, Deus abençoa, Deus multiplica. Se Ele está chamando, é bênção sobre a sua vida. Então você pode, as contas são as mesmas, as informações bancárias estão aí, o Pix, é o e-mail da igreja. Feita a transferência, você encaminha o comprovante para o WhatsApp, 84-3201-1837. E você escreve lá no WhatsApp, 2023, Caminhos Abertos, dízimo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, supra todas as suas necessidades em glória. Por Cristo Jesus. Amém? Amém, amém. Eu quero orar com você agora, meu amado, minha amada. Vai escrevendo aqui embaixo o seu pedido. Que o seu pastor aqui vai orar. Querido Deus e amado Pai, Criador do céu, da terra e de tudo que nela há. Obrigado, meu Deus, por mais uma manhã na Tua presença. Mais um dia que o Senhor nos dá. Enxuga, meu Deus, as lágrimas. Traga visão e força. E amanhã, meu Deus, todo mundo estará louvando ao Senhor no Santo Templo. Na Tua presença, Pai. Vão levar as suas ofertas ao Seu altar. E será um dia maravilhoso, meu Pai. Será um dia de bênçãos. Um dia de vitórias. Em o nome de Jesus Cristo, meu Deus, para a Tua glória. Amém? Amém, amém. Beba da água e está consagrada. Receba a sua bênção, receba a sua vitória, tá bom? Meio dia eu volto aqui com aquela palavra de um minutinho. Às 18 horas é a oração do pôr do sol. Eu vou pedir para todo mundo curtir. E manda essa oração para sete pessoas, tá bom? Sete minutos, sete da manhã, sete pessoas. Deus te abençoe.